Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 8, Jogos de Cloders, Além da Nuvem. Concluída a inicialização, pude sentir uma leve pressão no meu ouvido, como um eco. As lentes dos óculos começaram a turvar. O azulado transparente foi dando lugar a um cinza translúcido. Ainda podia ver Leandro e Vini nos olhando, mas pareciam distantes. Melo havia sentado na cabeceira e estava imóvel. Marcos também parecia estar apenas aguardando o que fazer. Pude ouvir, como se estivesse muito longe, a voz do professor dizendo. Só mais um pouco, meninos. De repente o eco no meu ouvido ficou bem distante, como se estivesse no alto de uma montanha. As lentes escureceram totalmente e então pude ver um ponto luminoso logo à frente, como se fosse uma luz brilhante no final de um túnel bem escuro. A luz então começou a se aproximar lentamente. Notei que a mesma não era um simples ponto, mas sim uma sucessão de pontos. Quanto mais próxima a luz ficava mais variada e vibrante era ela. Mais perto pude ver que era uma esfera e no seu interior havia um movimento, um fluxo de outras luzes. A esfera foi crescendo e sua aparência se tornou mais familiar. Eram pequenas telas ou ícones de telas de computador e delas fluiam o que pareciam códigos binários, a língua dos computadores, mas não tinha só zeros e uns, havia fluxo de outros símbolos que não reconhecia. Quando a esfera estava no que parecia ser uns dois metros de distância ela parou de se aproximar. Ficou lá num movimento lento de rotação. Houve uma expectativa e finalmente pude ouvir, mas sem realmente estar entrando sons em meus ouvidos, a voz de Melo. Meire, Marcos, vocês podem me ouvir. Sim. Sim. Opa. Opa. Calma, Mer. No começo é assim mesmo. O som de sua voz mental vem antes da vocalização. Por um tempo vocês vão achar estão repetindo as palavras, mas logo não irão mais vocalizar as mesmas. Nossa, parece telepatia. Nossa, parece telepatia. Disse Marcos. Eu não podia ver, mas com certeza, Leandro e Vini estavam, do lado de fora, bastante curiosos a respeito do que rolava aqui dentro. É quase isso, Marcos. O aparelho capta a sua expressão logo antes de ser vocalizada. É por isso que só sai mesmo o que você de fato quer dizer, como se fosse a vocalização. Legal. Legal. Eu disse. Que demais. Que demais. Disse Marcos. Melo nos instruiu para fixar os olhos em algum dos elementos da esfera que ainda girava lentamente em nossa frente. Fixei meu olhar em uma das telas e ela veio para a frente da esfera, como se fosse uma tela maior, mais próxima. Ela estava em branco, apenas com alguns indicadores em baixo, semelhante a uma tela de computador normal. Agora subvocalizem o que querem ver na tela, como se estivessem com a tela do navegador de internet à sua frente e fizessem uma busca. Tipo Google, professor, tipo Google. Isso, Meire. Note que já vocalizou uma palavra a menos. É mesmo? É. Pedi para ver o meu blog. Rapidamente na tela apareceu o mesmo. Depois pensei em enrolar ele até a postagem mais recente, a tela se movimentou de maneira similar ao que acontece na tela de computador. Quase podia sentir como se estivesse manipulando tudo com o mouse, era a memória muscular registrada no cérebro. Depois acessei o YouTube, fiz a busca pelo canal de Vini Maio, assisti a trechos de alguns vídeos. O carregamento foi similar à internet comum. Já mais familiarizados com o ambiente, sem vocalizar mais nada, Melo pediu que eu e Marcos observássemos um pequeno ícone no canto da tela. Era no formato de uma pessoa. Ao acessar, como se fosse clicar, ele vem para o centro da tela e indica pessoas conectadas à rede no momento. Tinha o Melo, eu e Marcos. Até se Marcos, Meire. Eu fiz e para minha surpresa de dentro da esfera apareceu uma versão digital de Marcos. Era como se ele tivesse se materializado lá dentro. A imagem se aproximou da tela principal e ficou ao lado dela, olhando para mim. Aí a imagem falou, com visual digital ainda meio distorcido. Meire, está vendo isso? Claro que sim. É como se você estivesse aqui. E você está aqui também. Acho que Leandro não iria gostar nada disso, se pudesse ver e ouvir a gente agora. Deixa disso, Marcos. De dentro da esfera agora se materializava a versão digital do professor Melo. A dele era mais nítida, com poucas distorções, quase real. Ele também se aproximou da tela maior e disse, muito bem, crianças. Esse aqui é um de nossos maiores avanços. Com essa interface de comunicação direta, você pode se conectar e conversar com uma pessoa via neuro, internet como se estivesse direto no seu pensamento. Ainda está meio bruto, mas muita coisa já está sendo aprimorada. Professor, por que sua imagem é tão mais nítida que a de Marcos? É simples, Meire. Essas imagens são nossas projeções, autoimagens, na rede captadas pelo aparelho. Eu tenho uma autoimagem mais nítida porque venho usando o aparelho há muito mais tempo. Vocês estão experimentando pela primeira vez, então ainda precisam se ajustar a como se veem, para o aparelho captar e reconstituir vocês digitalmente com mais nitidez. Nintendo. Vieram-me algumas referências bem antigas da cultura pop para que pudesse realmente entender aquilo. Lembrei de imediato dos filmes da série Matrix, mas também de um mais antigo, de quando meus pais eram adolescentes, chamado Tron, em que uma pessoa era totalmente digitalizada e lançada no universo dos programas de computador. Uma viagem. Vamos. É hora de sair. Daqui a pouco o aparelho de cada óculos vai acusar que precisa recarregar. É mesmo, tio Melo, já tô vendo uma luz amarela piscando no canto da tela. Olhei a minha tela e também vi o aviso. Como um ícone de bateria piscando na cor amarela. As duas imagens digitais sumiram e logo depois a tela principal voltou para a esfera. Em seguida esta voltou a encolher até um ponto e depois sumir. Os óculos voltaram lentamente a ficar transparentes e já podia ver Leandro e Vini nos observando de novo. Podem tirar os aparelhos. Disse Melo. Foi rápido, professor. Eu sei, querida, mas essas coisas ainda consomem muita energia. Vocês não lembram, mas antigamente bateria de celular era a mesma coisa. Você usava um pouco e logo precisava recarregar. E aí, como foi? Pergunte Leandro. Depois de tirar os óculos sentia meus olhos coçarem e um formigamento nos ouvidos e na cabeça. É, foi interessante. Interessante, Meire. Foi demais. Falou Marco super empolgado e também coçando os olhos. O professor observava nossas reações e expressões enquanto começava a arrumar e guardar todo o equipamento de volta na maleta. Parishia telepecia. Acrescentou ele. É mesmo, cara? Que pena que a gente também não experimentou, disse Vini com cara triste, olhando para Melo. Não dá para usar de novo, Vini. Só depois de recarregar por completo cada aparelho, e demora muito para isso. Depois de terminar de guardar tudo de volta, ele se sentou e olhou para nós. E agora, meus caros? O que nos resta fazer? Todos esperavam que eu desse algum tipo de resposta, mas tenho dúvidas agora de quem realmente estava no comando das coisas naquele dia. Eu achava que era eu, mas acredito agora que estava errada. Melo é quem dava as cartas, eu só respondia de acordo com as deixas. Mas já sentia que eram justamente as minhas respostas que influenciavam os caminhos do futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri